Bom dia, gente! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valsely Mães, aqui do canal da Valsely Mães, mas pode me chamar de volta, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando o que? Mais, mais, mais intimidade. E a meta é um quilo por semana! Chegou a hora de pesar. Furei, dieta. Furei. Estava com 61,55kg e 600g. 600g. O certo seria estar com 60kg e 600g. Mas, como eu comi umas coisinhas que era essencial eu comer pra me manter na dieta, então, se eu tiver chegado na casa dos 60 e 900, eu já vou estar muito feliz. Eu vou postar mesmo se eu não tiver conseguido, tá, gente? Então, esse vídeo aí não significa que tá postado, não significa que é sucesso. Ai, daqui a pouco a gente conversa. Vamos ver, né, o que que deu. Bata palma, pá, pá, pá. Voltei, gente. Vamos falar sobre o peso. Consegui! Consegui a meta. Se você está feliz, bata palma, pá, pá, pá. Consegui menos um quilo, né, Pedro? Dê um grito, ah! Menos um quilo na semana. Você está comendo, bate o pé, pá, pá. Bate o pé, né? Bate o pé. Você está comendo e faz um quilo. Nossa! É agora mais ação. Começa! É agora mais ação. Bata palma, pá, pá. Você está comendo? Nossa, até babou. Até babou. Agora sim, olha só Gente, eu sei que eu não sou Uma pessoa gorda Eu não estava gorda O meu objetivo, para Pedro O meu objetivo de menos um quilo Na semana É Eu ficar bem comigo O meu corpo do jeito que eu espero Do jeito que eu gosto É assim, eu sei que eu não estou gorda E o meu IMC Quando eu comecei o projeto Quando na fase mais gordinha da minha vida Sempre serve normal Mas isso não me impede de querer estar Com um shape, com o meu corpo Do jeito que eu quero E do jeito que eu quero é menos 6 quilos Até o carnaval Eu consegui, vocês viram aí Eu consegui menos um quilo Eu consegui A primeira semana chegar no menos um quilo E agora eu vou firme Para a próxima semana, tá bom? Se vocês quiserem ver o resultado Eu furei Levando a almofada, gente Vida da mãe Eu furei a primeira semana Eu comi um docinho Essa segunda também Porque eu preciso fazer isso Senão eu não me mantenho na dieta Mas para as próximas Mais perto do carnaval Vou ser mais criteriosa E mais rigorosa E eu quero mostrar isso para vocês Então se vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Continue assistindo o canal Tô aqui de olho no peito Tô subindo o sapato Continue acompanhando o canal Que sempre vai ter um vídeo por aqui E eu gosto de acompanhar As minhas vitórias Conquistas E às vezes coisas, né? Que é igual Igual para igual A gente tá junto Tá bom? Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau Ai, mamãe